Fala ai galera aqui quem fala riu e galera assim estamos aqui pra massa um vídeo de Creatures of Sonaria galera eu te peço logo que vocês deixem, eu só vai te mostrarem, vocês gostam de Creatures of Sonaria e se inscrevam no canal para dar aquela forcinha Galera hoje estou aqui com o Yamatu esse bicho aqui e é o seguinte galera esse é um bicho bem esquisitão e recente até digamos assim não é tão recente mas também não é tão velho E bom é o seguinte galera ele é um dos meus bichos favoritos atualmente acho que estaria no meu top 10 provavelmente eu não tenho certeza mas que eu gosto de muito bicho desse jogo Mas enfim eu acho muito esquisito por causa que aqui ó essa é a boca dele vocês podem ver aqui ó quando ele ruge essa é a boca dele o olho fica embaixo os 4 olhos e o pior e mais estranho é que ele tem 6 patas aqui ó 2, 4, 6 ou seja ele é um bicho bem esquisito ok E ele também não precisa de água ele é um fotocarnívoro ele só precisa de carne então é realmente E tem um balmour aqui com um pedaço de carne eu roubo carne mesmo então ele roubou carne aparentemente Ok vou passar reto ok Vou passar reto ok O que que é aquilo ali? um poli? um poli monstruo Provavelmente é um poli monstruo Ok Deixa eu sentir até hoje Alguma carne aqui perto que eu possa comer e que não pertence a ninguém no caso né Que vocês puderam ver que tem algumas carnes que já tem dono ali Ok Aparentemente eu vou ter que me retirar para encontrar a carne em outro lugar Porque as carnes que tem já todas tem dono então eu vou me retirar para a toca de flores para ver se eu consigo achar alguma coisa ali Ok Outono Ok Deixa eu descansar um pouco aqui que eu já estou cansado Eu não estou muito veloz também porque eu já sou um ancião então eu não tenho mais a A estamina ou muito menos a energia que uma criatura mais jovem teria Então é realmente Deixa eu rolar na lama Beleza Beleza É, estou bem mais fresco agora Aqui geralmente tem bot mas aparentemente azar e hoje não teve Ok Aqui aqui é um dos spawns de bot então É realmente Só deixa eu regenerar um pouco da minha estamina para eu poder me retirar Ok Ok Beleza Eu acho que eu já posso me retirar com essa quantidade de estamina Beleza Minha estamina gasta bem rápido e eu não corro muito enquanto estou correndo então é realmente é meio difícil sair correndo com esse bicho mas eu não acho que tem problema nenhum para ser sincero Ok Ok Vamos lá Beleza Ok Deixa eu descansar O Balmora se retirou lá para o alto Ok Eu só estou descansando aqui Ok Melhor me retirar né Melhor me retirar Ok Me afastei um pouco Ok Por que você está me seguindo senhor Senhor Amizade Sinal de amizade Ok Passou reto Beleza Isso é um bom sinal aparentemente ele não quer abrir Que eu vou me retirar também Eu não quero briga com você senhor Só vou me retirar pacificamente aqui como você pode ver E é Ok 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 A carne já tem dono ali então não adianta ir Ok Beleza Vamos ver Vamos ver se eu acho algum bote por aqui Por essas regiões Deixa eu subir um pouco Ou alguma carne que ninguém pegou Ah o Balmora está ali em cima O cheiro de carne ali de cima é a carne dele Entendi Um Ghibli Um Ghibli Ok Vou ficar sentado aqui então Ok O que é bom é que eu até estou aguentando bastante Minha Minha fome No caso quando ele é Ele é bebê Você tem que comer a cada 5 segundos Ele precisa de muita comida quando ele é bebê Tipo bem mesmo Bastante Então é Por do sol bonito Ok Vamos apreciar o por do sol aqui Beleza Ok Beleza Ah Beleza Um Chrisus Eu não gosto de caçar player Então eu não vou Tem alguma coisa ali Alguma carne E essa está sozinha Chrisus comeu Sir Eu juro que eu não quero te matar Mas você comeu a única carne que eu tinha ali né Então vamos ver se eu acho outra Vamos ver né Ok Tem uma carne ali em cima então Eu já sei de onde é que é Pronto Deixa eu mergulhar Tem algum peixe aqui Eu lembro que spawnava peixe Eu não lembro se ainda spawna Mas Espero que Não Aparentemente não Porque eu não estou vendo nenhum peixe aqui Então é F Gramos Uma carne O pode está comendo a carne Meu Deus vão me afastar Ahn Ahn Crifin Gramosla Moura Ghibli Tem algumas presas Carne ali Carne ali Carne ali Carne ali Carne ali Espero que não seja uma carne do Valmoura Ok Ok O cheiro está meio distante aqui Ok Está vindo lá debaixo da água Provavelmente no oceano mais especificamente A gente já te emociona ali embaixo Na verdade não é bem ali embaixo Na verdade não é bem ali embaixo E sim especificamente embaixo da terra né Mas ali já tem uma ligação Tem uma irês aqui Interessante Uns peixes Exatamente isso que eu vou fazer galera Eu não sou Um Uma criatura Do mar Mas eu posso tentar me adaptar um pouco Para comer peixe aqui Se for necessário Para minha sobrevivência Coisa que aparentemente É necessária Então é Deixa eu comer carne de sushi aqui Beleza Já me satisfiz um pouco Então estou dando fora daqui Antes que eu Antes que eu já come Eu já estou começando a me afogar Na verdade Minha estamina está muito baixa Então deixa eu me retirar daqui da água Você está Você está sem estamina E está se afogando Aí beleza Ui meu Deus do céu Bom Consegui me alimentar Então já sei um jeito Um método de eu me alimentar Eu nem estava com a minha estamina cheia Então é O erês ali em cima E sumiu Ok Evaporou Thanos snap Ok Um estalo do Thanos O bicho tomou um estalo do Thanos E Evaporou Ok Tem um prabi aparentemente 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 é boss Deixa um Bote né Não é boss Bote O erês apareceu de volta É É Ele não teve nenhuma reação E eu não consegui agarrar ele Então Sim realmente Isso era um bote Ok A carne dele está presa Eu nem consigo agarrar Então é Deixa ai mesmo Aqui o erês ali Bonitão Carado Ele está provavelmente fazendo alguma coisa Olhando Sei lá Não sei Ok Eu vou vim aqui nesse buraco Ai Sem estamina Tem um storage gigante Tem um storage gigante Que o Gramoz fez ali Ok O Chrisus Que eu já encontrei antes O deserto está em paz Então tá tudo seguro Tudo tranquilo Tudo bem calmo Então De boa Ok Deixa eu deitar um pouco aqui Pra descansar aqui Assim recupera mais estamina Que ficar sentado Mesmo que ainda assim Não seja Bastante assim Alguma coisa Aqui é o Lenus Ele passou reto pelo buraco Que bom Ele está carregando um bifão Ele caçou algum player Bote nunca dessa carne Sir Eu vou me alimentar um pouco da sua carne Espero que você não se importe Ok Aparentemente ele pegou Ok Ele se importa Ele matou Um bicho ali Que que foi isso? Ok O Kenju bateu nele Ok O Lenus está ali porque Pra ele se recuperar Ok Ele vai Ele vai fugir Certeza Ok o Kenju ameaçou O Lenus ficou lá Ok Ele caiu E está voltando lá pro alto Beleza O Kenju atacou o bicho Pra espantar ele Aparentemente Parece que esse é o território do Kenju agora O Gloracus O Gloracus Não o Gloracus Não fez nada com o Gloracus Ok Que bom Outro é o Lenus Esse aparente Esse não era aquele Porque o outro lá que atacou o bicho Não tinha essas penas vermelhas ao redor da cabeça E nem essas penas coloridas mais intensamente Ali nessa parte Então é É outro Nem as penas traseiras Nenhuma das penas traseiras vermelhas Então realmente não é o mesmo Ok Deixa eu sentar aqui Ok Isso foi uma ameaça Não sei se foi pra mim Mas ok Eu senti Mesmo se não foi pra mim O surtiu efeito senhor Eu vou me distanciar de você neste momento Não se preocupe Ah não Parece que não foi pra mim Mas mesmo assim É Eu não acho assim Ok Os dois Aolenus estão lá Ok O Krizus cresceu Legal Ok Eu não preciso beber água Eu só estou encarando a água mesmo Ok Eu acho que eu vou entrar nesse buraquinho aqui E ficar aqui por um tempo Já tinha seguro Tem um ar sonos morando aqui Desculpa senhor Não foi minha intenção Por favor Continue na sua toca Seguro aí Que eu não Não foi minha intenção Invadir sua propriedade Com licença Virei me retirar Ok Beleza Esse buraco é mais seguro Aparentemente Yep Ah não é seguro Beleza Agora posso descansar aqui Ok Mas bom galera Então Juvai ficando por aqui Espero que tenha gostado Na extensão desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Estudos Que você acha que vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos Se eu assino e não se inscrevo Nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora se você está inscrito Mas não esquecimento A ver sobre os novos vídeos Basta clicar no sininho Que está lá No botão inscrito Na página principal do canal Assim se grava Obvisou quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuuui Tchau Tchau